E aí galera, finalmente, finalmente, depois de 5 dias o jogo vai voltar Pra quem não sabe, o começo tava bloqueado nesses 5 dias E eu vou te contar, tava doido de jogar hein galera Pra quem não se preparou, pra quem não seguiu meus vídeos Ficou sem pásspera pra utopia Ficou sem aço Simbora ter outra maneira de se adquirir aço sem ser pelo começo, mas simbora né Vamos ler o patch note Da nossa tão esperada fusão Ha! Desculpa aí a brincadeira do ha Mas é que tá galera, finalmente o servidor vai ser fundido E vou falar um bocado de pós e contra no decorrer do vídeo Então... Se tá vendo o vídeo de agora, continue vendo o vídeo Até o final, belê? E simbora, vamos lá Primeiro, fusão de servidores Lodge, preparando uma nova Guerra e aventuras que começará o novo continente Blá blá, como eu sempre falo né O mundo se tornará um mundo do continente unificado Meme Lodge troca de moedas e dragão divino Novidade né Novo evento Onward Novo cheque de sete dias Vamos ver né 1 Recompensa de logo acumulativo 1 Operação monstro do Ungeo Rádio 1 E melhoria na governança A mecânica e as políticas de governança serão melhoradas com o lançamento do novo continente Resumindo Eles querem que a gente continue colocando dinheiro na merda da governança Sendo que agora Pra gente né Só vai ter um servidor Já que jogar no servidor chinês Foi de F Mas Puxina Vim pra cá Como sempre É de boa Então vamos lá A gente Vai ser Logo 3 e meia da tarde Impressionante isso aqui E vai acabar 1 e meia da manhã É galera Se eles não erraram aqui Exatamente isso Eu ia fazer live né Quer dizer Eu vou fazer live 1 e meia da manhã Eu vou pelo menos tentar A menos é lógico Se a empresa não der de louco Que essa 1 e meia aqui Acabe passando Lá pras 3, 4 da manhã né Mas vocês vão ver que é uma manutenção muito longa Então Esse tempo aqui realmente pode Pode demorar mais Então pra resumir galera Depois das 3 e meia Só Só no outro dia que eu recomendo vocês Tentar logar no game Tá bom E vamos lá né Interação radical Bolsa Descendente infernal 1 Bom Quem acompanha meu canal Tá cansado de saber como funciona nesse evento né Aí vamos lá Após a atualização De 5 de março Até De 2 de abril Simbora Durante o evento Você vai matar os monstros Nas torres Você vai dropar toga Para resumir é isso O curso do Descendente infernal Do evento Continuará até 29 de abril Lembrando que sempre tem Codex nessa parada né Véi A criação do Descendente Consome moeda de aço negro Ao tentar criar Não consome É basicamente É uma mecânica Que não tem nada a ver Com Sua profissão de criação Tá bom E vamos lá né Então sei lá De 1º ao 5º andar Certo Gruta As 3 Os 3 da utopia 5 da utopia Quer dizer E a tua abandonada As 3 da utopia abandonada Simbora né Período Tudo possível Para obter o token Dia 5 Depois da manutenção Até a atualização De 19 de fevereiro No caso Até dia 19 de março Tá bom Desculpa Fevereiro não Arraso E após a atualização Do dia 5 de março Até dia 2 de abril O token Você vai poderá usar o token Até dia 2 de abril Depois de dia 2 de abril Vai de F E vamos lá né Vamos ver aqui A listinha de item Pode seleção de novo Tomo de habilidade De grão sagrado Período 1 Ai tão de zoa né velho 1K De token infernal Se faz lá Ganha um balde precioso Temporada 2 Balde familiar De grande sucesso Descendente infernal 1 Servidor permanente 20 vezes 40 Se faz lá Bilhete de vocação familiar Da ilha superior Bom Isso aqui Pra quem tá Tá ciente Da mecânica Da Waymade Essas paradas Vão vir por Essas paradas Vão vir por Pay to win Com certeza Vão ser vendidos Na loja Porque 1K É quase impossível De você atingir Lembrando que Isso aqui se dropa De monstro Né galera Não é raid monstro Não é raid boss Dropa dos monstros Mas Eu acho que Esse 1K aqui Vai ser muita coisa Ah embora né Vai não ter bilhete de invocação De avatar Bilhete de invocação Avatar avançado Balde seleção De pedra De torre demoníaca Pegamento de acessório Isso aqui Isso aqui vai dar Uma Um Um aliviamento Nos preços De certa forma Desses itens Que Ao meu ver Seria muito caro No inicio E os pedaços Pegam mil Mas Ela tá colocando Aqui Então só vai né Balde seleção Do metal Adiante Bom Aqui são os prêmios Galera Se quiser dar uma pausazinha Aí pra Pra ler Saber ler né Porque o que vale Realmente pra mim Aqui É só o baú de habilidade E o baú de familiar E o baú Seleção de pedra De torre De selagem né O resto aqui Fica a deriva De cada um Como é que eu penso De acesso acumulativo O velho Ficou online Ganhou Que a gente teve Um fake news Da gota Que foi esse último Do dia Do dia do namorado Que devia ser Um baita De um evento Mas Foi fake Do fake Vamos lá né Começa dia 5 de Depois do dia 5 de março Da atualização Até 11 de março No caso Uma semana O porquê de ser Uma semana Eu não faço ideia né 30 minutos Adistir de crescimento 60 minutos Adistir de crescimento 90 minutos Velocidade 20 minutos Velocidade 15 minutos Baú de defesa De apoio De combate 20 minutos Baú de defesa De apoio De combate Dentro do baú De apoio De combate Poção Poção De defesa Poção De evasão Poção De magia Poção De precisão Poção De precisão Bom De abenço De afetar De afetar chegaram ficaram e não saíram exatamente por causa do número baixo de servidor só que a gente tem o nosso dia 12 né então o que que pode acontecer o e-mail de festa fusão para limitar assim os botes dela e para o nightcrow ficar aqui só uns botes específicos no mireme esse aqui é a base que eu acho dessa fusão tá bom movimentar o comércio não tem para que até porque o comércio do mercado em si é o mercado global é o mercado dolarizado você vai vai movimentar o comércio do mercado igual de vai mas isso aí os bot já promete se movimenta então galera vai ter as vantagens por exemplo a gente fazer raid boss que vai ser todo mundo mesmo servidor então qualquer hora que você abrir vai ou vai ter todo mundo abrindo servidor mas elas que as vantagens são as vantagens em mim então você bem sincero não espere espere coisa boa dessa toda essa essa fusão não tá bom vai ter disputa de esporte vai ter vai ser um caos galera a única vantagem que vai ser no início vai ser a valorização dos índices pelo mercado de gold agora lembrando isso aqui é no início e depois vai voltar a ser aquele mesmo sistema de F lógico a gente tem muito pouco play jogando muito pouco play mesmo não dá para contar nos dedos não mas vamos colocar no servidor da gente tem uma faixa do índice 50 play então realmente se ela quiser quitar os botes ela vai ter que juntar todo mundo em um servidor mesmo e vamos esperar né agora vamos lá da decorrência aqui a manutenção e o log ganho de sete dias da nova era né virou fake news então só vai de 5 de março até 18 de março duas semanas aí 14 dias então eu falo não tem para que essa parada de sete sete dias já que eles corrigiram entre aspas o nosso bug né de contar né em mídia e só bora primeiro evento do baú do reino mítico ferro tudo duas vezes 30 vezes aqui evento do baú de pedra demoníaco baú de seleção de mandala três vezes pedra de chama do dragão duas vezes e baú de invocação duas vezes no caso a gente vai ter os 40 tiro e só acabou aí acabou aí galera foi foi de vasco foi de racha para cima mas bom isso aqui foi a hora de manutenção vocês viram evento zero a gente só vai ter o codex presente sete dias login então a pô ela tá pouco se fudendo por evento mas vamos lá né galera a gente tá no dia 5 fusão do servidor no mireme vai pegar fogo pegar fogo literalmente então vou tentar abrir live todo santo dia só que a gente tá com aqueles no aqueles problemas técnico né e o mireme tá ficando broken de certa forma porque o cúmulo de gente vai ficar muito muito grande e a gente vai ter o lançamento do do mireme que diferente dos outros joguinhos entre aspas quando quiser acompanhar votar 100% no game tá bom galera então se você não for inscrito se inscreva o canal se vai ver nesse vídeo aí porque você sabe muito bem que eu trago dicas e dicas que são extremamente valiosas a mais eu não trouxe nada do do nightcrawl é porque eu não joguei o nightcrawl ainda galera mas como você sabe muito bem em caldo de game eu sou foda então me acompanhe e vocês vão ver o quão foda o onigama aqui é mas vamos lá galera deixando sair para lá essa foi a manutenção e o negócio né gostou do vídeo deixe seu like e até o próximo vídeo e fui e aí